É tudo nosso! É o nosso em manhã! A estação primeira! Alô família verde e rosa! Vai! Magia de mangueira! Magia de mangueira! Meu futuro é o ancestral! Mangueira! Toque de angola do meu carnaval! Mangueira! O verde vai brilhar no rosa amanhecer! Magia de cria feito pra vencer! Meu futuro é o ancestral! Mangueira! Toque de angola do meu carnaval! Mangueira! O verde vai brilhar no rosa amanhecer! Magia de cria feito pra vencer! Aletor! Mané África! É banto o encanto das águas do mar! Oi do mar! Caluca grande seus mistérios! Alegria! Sabedoria milenar! Batombo! Casgo valongo! A verdade é a flor da terra! Calcumbo revela! Não tente esconder! Fui preto! Fui preto novo no destino pretaninha! Caiando me guia até o dia renascer! Macumba! 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 Macumba cangerê! Malongo irmão de fé! Respeita a mandinga de candomblé! Viva o batuque! Viva o batuque meu negro! Olha o mar! Samba levanta a poeira! Olha o ar! É banqueira! Meu quilombo minha cor! Aqui o negro resiste! No rufar do tambor! Ok! A nossa voz jamais silenciou! Samba batuque! Samba batuque meu negro! Samba levanta a poeira! É banqueira! Meu quilombo minha cor! Aqui o negro resiste! No rufar do tambor! Nossa voz! A nossa voz jamais silenciou! Me deixa! Me deixa! Me deixa! Ninguém vai me segurar! Na força já não vai ar! Ganhei as ruas! Eu talvez! O rio agora é o meu lugar! Meu lugar! Jongo ilundo a luz da luz! Olha quem é! Alegria! Meu tempo pra entender! No toque do gansar! Moleque na roda de capoeira! Basta! Vamos lá! Vai reconstruir nosso zungu! No chão da estação primeira! De Nangelo! Olha no meu olho o meu irmão! Vamos lá, gente! Vibra na batida da favela! Alegria! Alegria! Canta pela nossa tradição! Mostra pra nação quem pintou essa aquarela! Canta a Mangueira! A Mangueira é de Bantué! É uma turma de santué! E que isso que gira, cangira, que diz no pé! Vamos lá! É o doce bailado de Neide e mocinha! Outra menina se torna a rainha! Ô, Núlio do Gueto! Ô, Núlio do Gueto! E o Corvo Preto! No Pozo Preto! A dinastia, meu futuro é ancestral! Mangueira! Toque de angola no meu carnaval! Vamos lá, Mangueira! Mangueira! O verde vai brilhar no rosa amanhecer! Magia de cria feito pra vencer! Meu futuro é ancestral! Mangueira! Toque de angola no meu carnaval! Mangueira! Está surpreendendo! O verde vai brilhar no rosa amanhecer! Magia de cria feito pra vencer! Aueto! 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 Mama é África! É banco e canto das almas do mar! É banco e canto das almas do mar! Calunga grande seus mistérios! Sabedoria milenar! As barbaco, dano! A vendas do mar! Se luga é vela não tenta esconder! Aflito. Aspuntando não 같습니다! Salve, salve, minha diretoria Maluco, irmão de fé Respeita a mandiga de canto Tem que respeitar Fimo, batuque, meu nego Samba, levanta a poeira Salve, salve, minha velha Meu quilombo, minha cor Aqui o negro resiste Com o furo do tambor A nossa voz jamais silenciou Fimo, batuque Fimo, batuque, meu nego Samba, levanta a poeira Meu quilombo, minha cor Aqui o negro resiste Com o furo do tambor A nossa voz jamais silenciou Me deixa Ninguém vai me segurar Nas forças de alubaiá Ganhei as ruas O rio agora é o meu lugar Jango iludou a luz da lua Alegria, alegria Meu dedo, põe, rebe No toque, no cansa Mandeira, põe, rebe na lada de capoeira Homem alburia Vai reconstruir nosso zumbu Nosso zumbu No chão da estação primeira De mangueira Olha no meu olho, meu irmão Vambora, gente, alegria Vibra na batida da favela É, meus fascistas Canta pela nossa tradição Nosso zumbu Nosso zumbu Quem pintou essa parelha lá A mangueira de banto é É maculada de santo é E que isso que gira Que eu gira Que diz no pé É o doce bailado De neve e mocinha Vambora, filha Vambora, menina Se torna rainha Orgulho do que eu tô Do povo preto A dinastia Meu futuro ancestral Mangueira Alô minha comunidade Mangueira O verde vai brilhar No rosa amanhecer Magia de cria Feito pra vencer Meu futuro ancestral Mangueira Toque de angola No meu carnaval Mangueira Canta, mangueira O verde vai brilhar No rosa amanhecer Magia de cria Feito pra vencer Aleto Nome é África Salve, salve Estação Primeira de Mangueira É tudo nosso!